Hi, eu sou a Inês e sejam muito-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar a ir ao shopping para comprar, provavelmente, a última coisa para o concerto da Tela Swift, porque quem não sabe, eu vou ao concerto da Tela Swift na segunda noite de concerto e eu estou muito ansiosa, está mesmo, mesmo quase aí e eu estou a pensar se eu vos dou assim um pequeno spoiler ou não do meu outfit, será que eu dou? Vão ter de saber até o final deste vídeo, porque eu posso gravar um spoiler para vocês podem dizer que era, é que vocês acham que eu vou, mas é isso e eu já estou pronta, já me atirei, já arranhei o cabelo, já me vesti e estou prontíssima para sair de casa, porque também já é tarde, tento despachar e para me atrasar, mas quero mostrar o outfit, que é muito especial, estou com esta que é a visual da McLaren, que é o meu menino, estou a gravar isto na sexta-feira dia. O que é hoje? O que é hoje, né? 10. Se faria dia 10 e ele ganhou no domingo passado, por isso claramente que eu teria de usar a camisola dele, porque é realmente ele, como podem ver, pois tem estes calçõezitos, isto já fiz a geneira, mas estou a atrasar o suficiente para não trocar e a minha ajuda, e é isso, vamos já sair de casa, porque não posso perder mais tempo e vocês vêm comigo. Pronto, eu agora estou a ir até com o Miami, antes de irmos para o shopping, quando nos encontramos a metade, iremos realmente para o shopping, e tipo, nós combinámos no sítio, quando eu já estive, eu já fui a pé para lá, e tudo mais, mas só que mesmo, para, tipo, ter a emoção, o quão perdida, eu sou, tipo, perdida mesmo, Eu tenho que me dar para o GPS, e vocês pensam, pronto, se calhar, não é tipo, a tua zona no bordo, ou assim, a cena que é, tipo, a cena que é literalmente onde moro, e a mesma cena é preciso de GPS para saber como ir para o sítio, porque eu sou perdida nesse nível mesmo. Passei por imensa gente, e estão a olhar por mim. Bem pronto, espaciamente, eu sou perdida, e estou a guiar-me pelo GPS, e é isso, mais uma coisa sai sobre mim, que eu preciso de GPS para saber por onde ir. Só para os mostrar, eu consegui, espero que sejam orgulhosos de mim, porque eu consegui. Mas acho que é aqui, eu estou a guiar-me porquê que eu sou perdida. A única coisa mesmo é que eu vou ligar, porque eu não quero estar sozinha. Já vi uma pessoa com calças cadentas e top preta, ou seja, está completamente, tipo, neutra. Por isso, ensinarei-me-te aqui a Iris, Iris está a ver isto, eu estou a observar neste momento, sempre que se eu estou a observar. Estou a ver isto com a água grande, a água grande, eu não estou a gravar para mim o que se ela quer, e estou a buscar a caixa de cara dela, e ver se está, se percebemos, se sou eu ou não, e eu estou a ver se ela já percebeu. Eu espero que sim, quer dizer-te. Olha, 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 olha eu a espelha aqui. Bem, olha boa. Ah tá logo estamos assim, quer dizer-te eu ou não terei ou não? Não terei se amar quem está se Magic região! Eu vou te dar um pouco mais Eu vou te dar um pouco mais Estou apaixonada Meus tím Apaixonada Apaixonada Tipo Eu vou te dar um pouco mais Eu vou te dar um pouco mais Estou conhecendo Bem, depois de muito, muito tempo é iris prontos Bem, depois de muito tempo, eu acho que os pais dela nunca mais vão querer que ela venha ao shopping comigo É, porque eu dou um estudo com mim, foi incrível Olha, foi perfeito e eu raramente experimento o que quer que seja, mas vou experimentar tudo e mais alguma coisa Eu também, foi muito incrível Olha, e já comprei tudo para a Taylor Swift Achas que ele deu um spoiler, tipo, da cor ou assim? Acho que dá, acho que dá, mas é um cheirinho Pronto Só dei uma coisa, é azul Por isso, quem gosta de Taylor Swift já sabe perfeitamente Ou não É, foi, é É, é Mas se eu mostrasse alguma coisa azul, foi essa ideia Mas, hopá É isso, sem completamente comum, não ganhei basicamente nada de nada Mas, está aqui o update Está aqui o vídeo Vamos agora para casa E talvez depois mostre, sei lá, um acessório Um acessório Achas que mostre os óculos Os brincos Eu nem me lembro, eu estava a gostar dos brincos Mas eu aposto nos brincos Os brincos? Não vi, mas aposto Ok, pronto Vamos chegar a casa, vamos mostrar os brincos E se acontecer alguma coisa, bastante engraçada O que eu acho que vocês virão saber Eu volto aqui Eu sei que desapareci completamente Porque hoje é terça-feira E eu lembrei-me que Não cheguei a dar o spoiler Do meu outfit para The Era Store E também nem sequer acabei este vlog Por isso Eu vou mostrar Tal como prometido Um pequeno spoiler Do meu outfit Para The Era Store O pequeno spoiler É os brincos que eu vou utilizar E o que eu vou utilizar São estes aqui Estão a ver o azul Da parte de dentro É o azul que eu vou usar Em todo O outfit Por isso Quem conheceu The Swift Quem conheceu os álbuns Já sabe Qual será a era Em que eu me vou vestir Fez sentido? Espero que sim Mas é isso Eu amanhã Vou fazer possíveis com as minhas amigas Por isso E eu Muito provavelmente Vou acrescentar aqui O processo todo E vou perder a paciência Porque já sei o que isso vai acontecer Para também Vos compensar Por me ter esquecido de vocês Por isso Até amanhã Então a minha amiga Já foi Mas ainda quero mostrar aqui Como é que está Esta situação Neste momento já está Muito melhor Tipo muito melhor Esta é a próxima pulseira Que eu vou fazer Mas basicamente Como podem ver Esta foi uma caixa Que nós mandamos Deixar em nossas juntas E tipo É incrível Incrível Neste momento vocês estão a ver isto tudo Já está um bocado misturado Porque Eu tive a separar alguns Para ela Vá para casa também Para ela ter caso queira fazer Mas basicamente Todas estas tipo São cores Que dão para fazer Para o concertado Swift E basicamente Aquilo que eu já fiz Foi esta De Outwell Que eu acho que está mesmo bonita Tipo Acho que este vermelho está lindo Depois Temos esta aqui De Mirable Eu assim Eu ainda tenho de cortar Estes Estas coisinhas aqui Que está assim Um bocado para o feio Mas De resto Acho que está super Super giro Depois Tenho esta Que é Paper Rinks Que juro está uma gracinha Tipo estes coraçõezinhos aqui Eu juro Acho que está muito Muito lindo mesmo E também porque Eu tenho misturado Estes assim Quadrados Com estes assim Redondinhos E esta Acho que é das minhas favoritas Porque quem não sabe Eu adoro Fórmula 1 E houve assim Uma fofoca entre a Taylor E um piloto de Fórmula 1 Em que ela até mencionou Aston Martin Numa das suas músicas novas Então eu pensei Que eu teria obrigatoriamente De fazer Uma pulseira A dizer Aston Martin Provavelmente vou fazer outra igual Para eu guardar E esta vai ser Para dar a alguém Que também goste de Fórmula 1 Quem sabe Encontre alguém que goste de Fórmula 1 lá E depois tenho esta Foi a primeira Que acho que é aquela Mais Não sei explicar Mas acho que vou refazer Porque acho que está bem mole Por exemplo Ao pegar nestas Dá para ver a diferença Acho eu Tipo está bem mole Bem molenga mesmo Se calhar vou voltar a fazer Porque eu sou um bocado Perfeccionista Mas em basicamente Duas horas Eu fiz Cinco pulseiras Tipo Duas horas De trabalho Eu fiz Cinco pulseiras Agora vou fazer esta Depois provavelmente Vou refazer A de Coral Summer Porque Não está exatamente Como eu gosto E é isso Mas pronto Tenho aqui Também como mandámos vir E os corações Super fofos Ficam bem E dão um toque Super fofo TARES SÃO TARES 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri